Já estava na hora. Esse trabalho é muito difícil. Ele não serve mesmo para você. Se você fizer algo de errado, a minha cabeça é que vai rolar. Tá. Vai pendura. E não jogue de qualquer jeito. Ok. Agora atendemos as ligações. Sempre que tocar, temos que atender. Nunca podemos deixar cair na secretária eletrônica, senão Miranda ficará furiosa. Se não estiver, você tem que estar na sua mesa. Não. Uma assistente saiu porque curtou a mão com o abridor de cartas. Miranda perdeu a ligação do Valentino um pouco antes de ele entrar num voo para a Austrália. Essa mesma assistente agora trabalha numa revistinha. Temos funções diferentes. Você pega café e faz serviços diversos. E eu cuido da agenda dela. Seus compromissos, das suas despesas. E o mais importante. Eu vou com ela para a semana de moda em Paris. Paris. Eu vou fechar a outra costura. Eu vou justiça. Eu vou conhecer os designers. É magnífico. E agora fica aqui que eu vou no departamento de arte entregar o livro. O livro é uma prévia do que sairá no próximo número. Temos que entregar todas as noites na casa de Miranda. E na manhã seguinte ela retorna com suas anotações. Quem faz esse serviço é a segunda assistente. Mas Miranda é muito reservada. E não gosta de estranho na sua casa. Até ela decidir que você não é uma psicopata. Eu tenho a agradável tarefa de esperar pelo livro. Vai. Só mais uma coisa. Nunca pergunte nada, Miranda. Nunca.